Olá, olá pessoal, vamos começar mais um IoaCast diretamente aqui do Ciosp, no estande da Rede Oa. Hoje nós temos um convidado muito especial aí, né morra? Um cara que é meu amigo já há mais de 20 anos, um excelente profissional, especialista, mestre e agora CEO. Do Ioa Goiânia, né? Nosso grande amigo, morra. Quem que é essa pessoa aí? Então, é uma pessoa, rapaz do céu. Na minha época de dentista eu sonhei a vida inteira igual esse cara aí, entendeu? E aí eu acho que é uma pessoa onde a grande maioria dos colegas se espelham, né, profissionalmente. É uma referência pra nós, é um orgulho saber que um dentista pode chegar lá nesse nível que esse doutor chegou, que é um grande amigo, um grande parceiro. E eu tive uma felicidade imensa de saber quando ele era o nosso sócio do Ioa Goiânia e da Unidade Goiânia. Ele é um cara que prospera muito, hoje ele é um dos Midas da odontologia mundial. Eu sei que ele recebe bastante paciente internacional, trata as melhores celebridades do Brasil, Instagram bombando. Esse cara é meu amigo, né? Esse cara é meu amigo, esse cara não sou eu. Esse cara é meu amigo, esse cara é meu amigo. Se chama Dr. Rildo Lasmar, o ilustre Rildo Lasmar está aqui com a gente, vai tirar as dúvidas de todo mundo. Nós vamos dar uma provocada nele, quero saber tudo, cada detalhe, como é que ele chegou, onde ele chegou. Se a vida dele foi fácil, difícil, se ele só pegou estrada de chão, começou com fusquinha e chegou lá. Nos conta um pouquinho, Rildo. Bem-vindo ao nosso IoaCast. A intenção desse nosso podcast é trazer personalidades que seguiram esse caminho aqui embaixo, ó. Das pedras ao diamante. Como pegar aquela pedra bruta e transformar em diamante, né? Ouvindo muito os cases para inspirar várias pessoas e mostrar a vida como ela é e pode acabar sugerindo alguns passos, ajudando outras pessoas, outros colegas a prosperarem. Eu sei que você é um cara que ama a profissão, é um cara que defende a profissão, tem bastante sucesso na nossa profissão. Então, por favor, fique com a palavra aí, nos passe um pouco das suas dicas aí. Olá, pessoal. É uma honra para mim estar aqui com vocês, né? O Morra e o Giovanni, que já são meus amigos há muito tempo, né? O Giovanni fez mestrado comigo. Na época, o Morra também fez, né, Morra? Não era da mesma turma, né? Não era. Eu era com a turma antes, né? Não, eu era, por incrível que pareça, eu era veterano de vocês. É que vocês estudaram mais tarde, só isso. Porque o Morra é mais velho, ele não mora mais velho. É isso aí. Cara, mas é assim, é um prazer estar aqui com o Ioa, cara. E saber que essa escola, que é uma escola, exemplo nacionalmente, até internacionalmente, né? E todo mundo só sabe falar bem. E pra mim, ter uma das unidades do Ioa com a gente lá em Goiânia, que é uma cidade também que, pra mim, é a melhor cidade do mundo. Deus, eles falam que Deus é brasileiro, eu falo que Deus é goiano. Cara, porque Goiânia, eu sou de Minas, mas me mudei pra Goiânia depois que me formei, em 96. E desde a chegada, no dia seguinte, fui bem recebido. Já arrumei dois empregos no dia seguinte, cheguei à noite, vesti branco, no dia seguinte arrumei dois empregos. Então, dali pra frente, foi só trabalho e prosperidade, graças a Deus. Muita dedicação à profissão, que é a profissão que eu acho hoje, assim, pra mim, a melhor profissão que existe. Se a pessoa quer ser bem-sucedida, eu acho que a odontologia não tem erro. Então, eu aconselho, todo mundo me pergunta, o que você acha que eu posso fazer? Cara, pra mim, a odontologia é a melhor profissão hoje. Porque ela englobou, além de dente, ela englobou a face e até corpo, né? Porque hoje você tem a odontologia ampla, não é só mais... Já existia essa odontologia ampla, naquele sentido de a oclusão movimentava de acordo com a planta do pé. Não sei se vocês lembram, dizem posturologia, né? Sim, sim. Então, de acordo com a oclusão, você tinha uma postura, fazia uma báscula, movimentar, tinha um problema de coluna. Hoje não, hoje a odontologia é ampla, não só dente, mas face, com estética, com todo tipo de tratamento funcional e estético. A odontologia é a melhor profissão do mundo. Ô, Rildo, me conta um pouco do começo, né? Hoje você é uma celebridade da odontologia. Eu tenho certeza que num evento como esse, você não consegue caminhar nos corredores. As pessoas param você pra tirar foto. Você tem uma responsabilidade, você inspira muitas pessoas, muitos jovens que querem seguir, trilhar o teu caminho. E eu sei que tu é generoso o suficiente pra passar pra essas pessoas algumas dicas. Mas foi imediato, tu teve dificuldade lá no começo. Conta um pouco lá no início, o que você passou? Passou perrengue, tu é filho de pai rico, herdoido, depois vai fazer odontologia. Então, me conta um pouquinho. As pessoas querem saber. Eu acho que são dúvidas que... Assim, eu me vejo hoje numa situação confortável, né? Mas nunca foi fácil, né? E não é fácil pra ninguém, né? E eu vejo também que quando é fácil, a pessoa não consegue progredir, tá? Porque existe um treinamento, né? Uma musculação. Então, se você tem alguma coisa já fácil, você não fortalece. Então, eu desde criança, meus pais não tinham condição financeira pra nada mesmo. Mas eu nunca deixei de ter as coisas que eu queria. Então, sempre corri atrás das coisas. Então, eu queria uma bicicleta, meu pai não me dava. Eu ia pra roça, subia na carroceria de caminhão. Ia pegar passarinho com a Arapuca, com alçapão, não sei se vocês conhecem isso. Pegava os passarinhos, levava pra cidade, vendia na cidade. Trocava um passarinho, às vezes, no meião. Quantos anos isso, Rio? Seis, sete anos. Vendia picolé, vendia ferro velho. Fazia tudo pra ter a minha condição financeira, pra adquirir o que eu queria. Então, eu queria um espringado de chumbinho, eu corri atrás. Não esperava meu pai me dar, porque ele não ia me dar mesmo. Nem tinha coragem de pedir. Então, o que eu fazia? Eu ia atrás. Tu tem muitos irmãos, não? Nós somos três. Eu sou mais velho, minha irmã é farmacêutica e meu irmão é advogado. Mas, assim, desde criança, vendo a dificuldade dos pais e a necessidade de querer as coisas, a vontade de ter as coisas, me fazia correr atrás. Então, eu acho que as pessoas que... Os dentistas que querem ser bem-sucedidos, eles não podem esperar. Eles têm que correr atrás. Sempre correr atrás da vontade. Eu quero ser um cara bem-sucedido, eu quero ser um cara conhecido, eu quero ter um carro bacana, eu quero ter uma casa bacana. Então, vai atrás, não espere. Se você for atrás, você vai conseguir. Não tenha dúvida disso. Você pode ter certeza. Se você se dedicar, se você não se importar em ficar um pouquinho a mais, em seu horário de almoço, ficar um pouquinho a mais. Eu também tinha uma origem humilde, mas simples. E foi calgando, fez odontologia e, obviamente, demorou para enxergar a luz, aquela veia, né? Porque no começo é difícil, o cara trabalha nas clínicas que pode trabalhar, tu trabalhou em serviço público. Me conta um pouco das dificuldades no início da carreira profissional, até chegar no Rio do Las Mar de hoje, que é uma marca consagrada brasileira na odontologia. Quando eu era mais jovem, criança, um dia eu falei com um professor de física, ele dando aula, eu falei, cara, acho que eu sou bruxo, que eu consigo materializar uma maçã. De tanta força de vontade que eu tinha. Então, eu nunca me imaginei numa situação que eu fosse passar dificuldade, porque eu sempre imaginei a saída. Por exemplo, um dia minha esposa ligou, bateu o carro, assim, foda-se o carro. Vamos trabalhar para fazer outro. Não é preocupar com o que passou, preocupar com o que você vai fazer para melhorar. Então, eu corri atrás e corro atrás até hoje, né? No começo, eu, quando me formei, fui para Goiânia sem nunca ter conhecido Goiânia, nunca ter ido em Goiânia. Caraca, coragem. É. Conheci a cidade através de jornal. Eu pegava um jornal. Lia o Jornal da Cidade, que é o popular, que é o melhor jornal de lá, né? Até hoje. E lia o jornal, o Classificados. Eu conseguia os pacientes através dos Classificados, que como eu não tinha parente, eu não conhecia a cidade. Eu pegava o Classificados, se você estivesse vendendo uma televisão, eu ligava para você e falava. Cara, você está vendendo uma televisão? Tá. Como é que é a televisão? Ah, eu estou precisando de uma televisão. Por acaso, você não precisa de tratar de dente? Você não quer trocar essa televisão num tratamento de dente? É uma permuta. É, uma permuta. E aí, não, se o cara não precisa, mas e sua mãe, sua esposa, seus filhos não precisam? Sempre tem alguém que vai precisar de tratamento de dente. Então, eu consegui televisão, casa, carro, casei comprando colchão, cama, guarda-roupa, tudo desse jeito. Então, assim, eu não podia ficar parado. Então, se eu não tinha pacientes, se eu não conhecia as pessoas da cidade, eu pegava o Classificados e corria atrás. E troquei fax, troquei até viagem. Ô, Rildo, você, nesse início lá em Goiânia, você montou já a tua própria clínica de início? Tu trabalhava para uma outra clínica? Não. Quando eu cheguei numa quinta-feira à noite, não tirei as coisas do meu carro, porque eu fiquei na casa de um colega de República, em Uberaba. De Uberaba, né? Eu estudava em Uberaba, eu tinha uma República com cinco colegas, né? Um era de Goiânia, era o mais amigo meu, inclusive sou padrinho do filho dele hoje. E eu pedi hospedagem na casa dele. Só que ele morava num apartamento tão pequeno, com o pai e a mãe, cara, que eu não tive coragem de tirar a minha roupa do carro. Eu tinha um aparati, e aí deixei as roupas, eu tomava banho, levava só a roupa pra tomar o banho, colocava a roupa sua e no carro. Fiquei dois meses assim, cara, na casa dele. Caraca. Só que eu sempre fui muito dinâmico na conversa, sempre fui atrás das coisas. Então, eu saí na sexta-feira, vesti branco e arrumei dois empregos, um de manhã e um à tarde, em clínicas populares. E aí comecei a trabalhar. E na época, era começo de ano, tinha o carnaval. Então, a dona da clínica queria fechar a clínica pro carnaval. Falei, não, deixa eu trabalhar. Se você não importar, a secretária não importar também, eu fico aqui no carnaval e atendo, trabalhando normal. E eu e a secretária, e vi que o movimento dela era grande, e que o atendimento dela não era bacana, porque ela não tinha a boa vontade que eu tinha de atender. Ela tinha um pouco de preguiça, talvez pra ser mais velha da profissão. E não tinha aquela vontade de crescer, de ser uma boa dentista. Você se considera um cara inteligente? Não, assim, eu não me considero... Não, tem gente que eu falo fora da média. Cara, sabe o que eu me considero? Tem cara que é retardado, tem cara que é louco e tem o... Não, eu tô falando se você considera um cara acima, muito acima da média. Não, não me considero. Acima da média, o médio. Eu não me considero acima. Eu não me considero acima da média, mas eu me considero quase um vidente. Então, visionário, vamos ver. Não, visionário. Então, não é nem visionário. É um feeling. É um feeling pra enxergar o futuro. Porque eu vejo que quando você enxerga o futuro, você faz o presente virar o futuro e você se protege de um problema. Então, por exemplo, eu ia fazer uma cirurgia, cara, eu já sabia. O estacionamento não pode ficar cheio, porque se precisar de parar uma ambulância ali, tem que ter espaço. Eu tô operando perto de um hospital ou não? Entendeu? O paciente tem algum problema, eu me previno de problemas. Então, por isso que eu falo na evidência. Não é evidência, mas é uma prevenção de problemas. Então, a gente tem que se programar pra o que vai vir. Se eu fosse dizer uma virtude do Rio de Lasmar, ele é um cara muito inteligente, ele é um cara que te ajudou a chegar até aqui. A principal virtude é persistência, é a vontade, é a inteligência. O que fez o Rio de chegar aqui? A principal delas. Hoje você já se conhece um pouco, né? Sim, eu acho que o que me fez chegar aqui, agora, onde eu tô, foi a persistência e a dedicação. Vontade, podemos dizer. Vontade de crescer. Muita vontade de vencer. Muita vontade de vencer. Muita vontade de vencer. Porque, assim, se eu for fazer alguma coisa, eu não vou fazer mais ou menos. Qualquer coisa. Não precisa ser no doutor. Mas, às vezes, você contando a história do jeito que você tá contando, a impressão que dá um pouco pra nós, pelo menos pra mim, nessa conversa, que você não errou durante a trajetória. Cara, assim, eu não... Ou errou pouco. Não. Eu não enxergo erro. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que errei bastante. Eu não enxergo erro. Hã? Eu enxergo tentativas. Nunca enxerguei erro. Eu enxergo conhecimento e tentativas. Se um... Ah, mas na prática, tu montou algum negócio que deu errado? Essa é a minha pergunta. Cara, só deu errado se eu desistir. Entendeu? Então, nada vai dar errado se você não desistir. Tá. Até a morte. Né? Então, eu nunca vejo um erro. Eu vejo um aprendizado. Se você tá indo na rua, né? Sem fim, você vai ter que voltar. Sim. Né? Então, você sabe que nessa rua você não vai entrar mais. Sim. Então, eu sempre vejo isso. Nunca enxerguei nada que eu fiz que eu tive que encerrar como erro. Eu sempre enxerguei como tentativa e como aprendizado. Tá, mas vamos de novo. Tu teve algum negócio que você precisou fechar? Que eu precisei fechar? Não. Que talvez eu precisei pausar e mudar o foco. Entendi. Né? Remodelar. Remodelar. Não fechar. Não, mas então podemos dizer que você é um cara que constrói uma visão e vai se ajustando pra enxergar. Sim. Sempre me ajusto. E a resistência. É. Eu sempre tenho a saída pra qualquer coisa. Sim. Uma vez eu montei um barzinho no carnaval numa garagem. A churrasqueira, que era uma chapa, pegou fogo. Não tinha água. Apaguei o fogo com cerveja. Então você tem que ter saída pra qualquer coisa. Qual é a pior fase que você viveu profissionalmente? Frustração profissional que você teve. De não dormir. De não dormir. Frustração? De não dormir. Cara, sempre que eu ia dar um passo grande. Quando eu ia dar um passo grande, por exemplo, montar uma clínica nova. A dificuldade de montar uma clínica nova são pessoas. E a maneira de chegar nessa clínica e atender nas outras. Então, assim, as dificuldades foram essas, né? De mobilidade. Nunca teve um negócio, por exemplo, que deu prejuízo e começou a te incomodar? Não, cara. Assim, todo negócio que às vezes não é lucrativo, financeiro, ele pode ser lucrativo em conhecimento. Então, eu nunca vi isso como prejuízo. Ô, Rildo, e depois que você trabalhou nessas clínicas populares, você adquiriu experiência e tal, quando que você abriu tua primeira clínica? Ah, tá. Isso é bacana. Olha só. Eu trabalhei três meses seguidos numa clínica popular. Nessas duas clínicas populares. No começo. No começo. Quando eu fui pra Goiânia. 96 pra 97. Era a época de carnaval. A dona quis descansar. Eu falei, não, vou trabalhar. Eu tava no gás. Eu precisava conhecer. Então, eu medi a sala nos pés, entendeu? Quantos mestres tem essa sala? Vendi meu carro depois de três meses e montei uma clínica. Só que eu nunca fui de ter uma clínica igual a dos outros. Na época, em Goiânia, era clínica odontológica alguma coisa. Clínica odontológica santa alguma coisa, por exemplo. Sim. As clínicas populares, quase tudo era santa. Às vezes o sobrenome do cara. É, o sobrenome do cara. Aí, o que que eu fiz? Centro odontológico. Eu não pus clínica odontológica. Centro. Aí, eu escrevi centro odontológico. Primeiro centro odontológico de Goiânia foi meu. Aham. Eu quis me diferenciar já no nome. Isso, 97. É, 97. Então, só que eu não tinha... Que já tinha essa veia de marketing e comunicação lá atrás. Sim, de marketing e de diferenciamento. Por exemplo, eu não gosto de ser igual. E acho que eu não devo ser igual. Você vai ver aquela propagandinha do monte de guarda-chumbo que tem um diferente? Eu gosto de ser aquele guarda-chumbo diferente. Porque eu acho que se você for igual, você vai ganhar igual. Você vai fazer igual. Então, você não vai se destacar. Se você for igual, você vai ser o mesmo. Então, não é uma coisa de nada. Então, eu sempre fui fazendo as diferenciações. Então, eu montei um consultório num apartamento. Que era o segundo andar. Não era... E não existia isso também. Então, eu montei num apartamento. Aí, o meu sofá. A minha recepção era sofá. Que também, inclusive, na época, era até proibido pela vigilância. Era sofá. Não era longarina. Você sabe que é longarina, né? Que é de plástico. Você coloca um lado da outra. Sim. Então, era sofá. E aí, eu lembro que eu pus um compressor de borracharia. Que ele trincou o prédio. Velho demais o prédio. Cara, trinca gigante. Que o compressor tremia lá. É. E aí, assim, tudo muito diferente, cara. Não tinha telefone. Eu não tinha condição de ter um telefone. Na época, no começo, não tinha secretária. E era de segundo andar. Eu pus o telefone no orelhão. Orelhão da rua era no número do meu cartão. Então, as pessoas ligavam. As pessoas ligavam. É impressionante. Era no orelhão. É. Então, assim, eu sempre corri atrás. Parava no poço e entregava o cartão pro frente. O dentista. Olhando pra trás, que loucura, né? Eu, se eu pudesse, eu ia lá e comprava esse orelhão. Só pra deixar dentro da clínica. Pra contar a história. É verdade. O que esse orelhão tá fazendo nessa clínica, hein? É bacana. No final de semana, ia panfletar. Eu ia panfletar. E vou te falar. Eu fiz isso aqui ontem. Ontem, na minha clínica de Moema. Cara, eu falei assim. Eu cheguei lá. Falei pro cara, pro dentista. Você não tem. Tá sem movimento, tá? Cara, quantos... Tá, tu tem clínica aqui em São Paulo? Tem. Tem uma clínica aqui em Moema. Falei, cara, você tá sem movimento aqui. Por quê? Olha os seus vizinhos. Tantos são fortes. Vem aqui comigo. Pus, levei o cara em quatro lugares. Falei assim, ó. Eu sou dentista aqui. Vim me apresentar. Quero te oferecer um serviço aqui. Uma degustação do nosso serviço. Você vai lá. Essa semana, você vai fazer uma limpeza, um clareamento. Eu quero que você conheça a nossa equipe. E eu quero que sua equipe nos conheça. Fui em quatro estabelecimentos. Eu fui no primeiro e fui rodando. A hora que eu voltei pra clínica, a primeira já tava com a cliente pra nós. Acredita? Eu falei, cara, como que você fala que São Paulo não tem paciente? Impossível. E assim, a gente vai atrás do paciente. Eu ia atrás do paciente no começo, nos classificados. Não precisa você achar que você vai ficar dentro do consultório. Que o paciente vai chegar pra você. Ele nem sabe se você tá ali. Então, você tem que mostrar sua cara. Você não pode ter vergonha. Eu vou pra academia com a minha camisa e com o meu nome. Todos os dias. Se não, eu obrigo o meu filho. Mas meu filho também já tem orgulho de usar a camisa e com o meu nome. Entendeu? Então, assim, o meu uniforme é um uniforme diferente. É um macacão. É um macacão de mecânico, de avião. Porque eu não queria nada comum. Isso diferencia. Então, a gente tem que sair do comum. Pra se destacar, né? Uma das coisas que mais me marcou quando eu conheci a tua clínica lá em Goiânia era os fonezinhos. Sim, cara. E, cara, eu falo dos meus alunos até hoje. A comunicação. E muito engraçado quando você pode ajudar a vida das pessoas. Eu lembro que tem um aluno em Florianópolis que ele comprou um consultóriozinho que é uma sala e um aparelho de gesso. E aí ele ficou tão emocionado com a história. Ele falou, ó, siga o Rio pra você ver e tal. E ele falou assim, cara, ele comprou um fonezinho, mas que se ele falasse com a secretária, a secretária ouvia ele, né? Mesmo ele falando aqui, porque é uma parede de gesso, né? Mas os pacientes olham assim e falam, meu Deus, que legal esse radinho, né? Cara, aquele fone é assim, é uma coisa de outro mundo. Simples, mas é... De outro mundo. Não só é diferente porque impressiona, mas também a comunicação numa clínica é tudo, né? Sim, cara, você não levanta. Então, assim, eu tenho câmeras na minha sala, né? Sim. No meu computador, então eu vejo todo mundo. Eu vejo o estacionamento, se o paciente já tá na recepção, se ele tomou um café. Se eu vou atrasar um pouquinho, eu já aviso no radinho. Dá um café pra ele, conversa com ele, vê como é que tá a esposa dele. Vê como é que tá... Eu já faço um entretenimento pro cara, pra ele não achar que vai atrasar um pouquinho. Entendeu? Então, o rádio, cara, ele como... O paciente tá saindo ameaçado, eu falo, ó, esse paciente aí você não precisa dar desconto. Nesse paciente eu quero ele, entendeu? Então, são coisas que faz você gerir bem a sua clínica. Deixa eu te fazer uma pergunta. Então, vamos sair um pouquinho tudo do começo. Sair um pouco, aí na fase mediana, você foi um cara que ganhou dinheiro no começo da clínica, é claro, já entendi, porque eu também percorri uma história semelhante na época que eu clinicava, e depois eu acabei indo pra educação. Aonde foi a virada de chave, aquela virada de chave que você enxergou pra estar hoje no topo, no topo da odontologia, saiu da pobreza, daquela vida humilde pra uma vida intermediária, e hoje tu é uma vida hoje muito bem sucedida, tu pode oferecer de tudo pra tua família, né? Então, essa virada de chave, onde é que você enxergou algo a mais pra chegar nesse topo aí? Sair da classe B da odontologia e chegar na A, digamos assim? Sair do orelhão pra... Então, vou lá. Isso vai de encontro... Não, teve uma virada de chave. Não sei se tu entendeu a pergunta, né? Teve uma virada de chave. É porque na época que, por exemplo, a gente estudava junto no mestrado, tu ainda não tava na... Eu tava dando partida. Oi? Tava dando partida. Tava dando a partida, né? Mas então a gente conheceu um outro Hildo. Isso. Né? Estamos falando hoje, hoje o Hildo, o Hildo que nós estamos falando, tá entre os top do país e os top do mundo, né? É, eu tava dando partida. Qual que é... E não só, assim, diga-se de passagem, o Hildo é um profissional hoje, no meu ponto de ver, completo. É um cara que faz uma comunicação como ninguém. É um ser humano como poucos. É uma pessoa extremamente generosa. Amigo. Vou chorar, hein? E excelente profissional, tecnicamente falando, de conhecimento. É um cara que estuda, encontro ele em congresso. Tá aqui, ó. Não teve uma vez que eu pedi pra ele palestrar, ele não veio. É um cara realmente muito diferenciado. Me impressiona. Cada dia que eu conheço mais o Hildo, mais fã dele. E é impressionante, morra, que conheci o Hildo em 2002. Ele é o mesmo cara de 2002. Eu lembro que ele era um cara muito honesto naquela época. Só com alguns milhões a mais na conta. É, mas a humildade dele é impressionante, assim, porque ele virou hoje um ícone, né? De referência de case, de referência de ser humano, de profissional, né? Mas a pessoa é a mesma. Mas você entendeu a minha pergunta? Entendi. Naquela época, teve uma virada de chave que tirou ele da média alta pro topo. Essa é a minha pergunta. O que você fez ali? O que você enxergou que a gente não viu, por exemplo? Ah, tá. Por exemplo, naquela época, eu fazia restaurações. E quando a gente fez o mestrado, foi a primeira especialização minha. É, tu fez orto, né? É. Na verdade, a minha primeira especialização, quando eu mudei pra Goiânia, eu não tinha especialização. Comecei a fazer clínica geral. Clínica geral não existia ainda estética. Não existia harmonização. Não existia implanta odontia, praticamente. Não existia... Orto já tinha, mas não era... Fio de naitai não tinha. É. E aí, o que que eu fiz? Restaurações. Eu tinha que fazer muitas restaurações pra fazer uma grana. Então, eu trabalhava o dia inteiro, de 60 a 70 pacientes por dia, pra ter um dinheirinho. Quando eu fiz a minha primeira especialização, na verdade, a primeira foi saúde pública, porque eu pensava em ser político, tá? Eu entrei pra escola superior de guerra, lá em Goiânia? Não, conversador você é. Perfil você tem. Conversinha mansa, de mineiro, de mineiro. Não, não, não. Você já era governador, ó. Quando eu fui pra lá, tinha uma colega minha de lá, de Goiânia, que o pai era juiz, me chamou pra entrar na escola superior de guerra. Não sei se você já ouviu falar. A escola superior de guerra é uma entidade que você conhece a fundo o Brasil, as forças de guerra mesmo, nacional. Então, você vai conhecer toda a fronteira e você vai ter um treinamento pra defender o país numa possível guerra, por exemplo. E lá nessa escola superior de guerra, a maioria dos integrantes, todos eram indicados, mas a maioria eram maçons. Então, eu entrei pra maçonaria. E aí, fiz escola superior de guerra pensando na política. Depois eu vi que a política não vale nada. E aí, falei, tô fora. E aí, quando eu fazia muita restauração pra ter uma grana, eu falei assim, eu preciso de ter uma especialidade pra diminuir 100 restaurações em poucos pacientes, por exemplo, 100 pacientes em poucos que me rendessem o mesmo tanto. Então, eu troquei 10, 20 restaurações num paciente de horto. Então, em vez de eu ter 20 pacientes, eu tinha um de horto. Depois eu vi que a horto, quer dizer, fazendo especializações. É onde nós estamos hoje, no IOA, fazendo especialização. Se atualizando e se especializando. Foi investindo no teu conhecimento. Foi investindo no meu conhecimento. Eu não tinha casa ainda. Toda a minha grana era no estudo. Toda a minha grana era em congresso. Toda a minha grana era em escola. Que legal. De especialização. Então, fiz a primeira especialização em ortodontia. Entrou forte a implanta. Eu saí da horto. Não saí total, tá? Até hoje eu faço de vez em quando. Então, eu parei de fazer tanta horto. Fui fazer o curso de especialização em implante. E aí, até os colegas ortodontistas falaram, poxa, cara, você tá queimando nossa classe. A classe que era a casa rica da odontologia. Não tá dando grana porque você tá fazendo implante agora, sabe? Ficou meio meio assim. E eles faziam umas piadinhas com os odontopediatras. Eles diziam assim, ó. O odontopediatra vai pra onde? Eles diziam, não. O odontopediatra, todo odontopediatra vai pro céu. Mas o ortodontista vai pra Europa. Eles faziam as piadinhas com os odontopediatras. É que tinha uma reserva de mercado grande pra horta nessa época, né? Tinha. E depois virou popular e não precisava ser ortodontista pra fazer horta. Isso. Então, o que eu fiz? Eu comecei com horta. Depois eu passei pra implante. Um implante que eu fazia, eu eliminava 10 horto. 10 pacientes de horta. Então, eu diminui o número de gente no consultório. E eu ganhei o mesmo tanto. Cara, depois eu vi a estética surgindo. Aí eu falei, vou fazer dentística. Entendeu? Então, eu fui prevendo. Olha quantas especializações. Quatro, né? Estou contando aqui. Ele foi observando a tendência do mercado. É isso que eu falo. Fui observando a tendência. Ele tinha tudo pra ficar numa especialidade só. Essa visão, hoje esses jovens já tem mais ou menos essa visão. Eu tenho muita gente que na nossa escola, no Ioa, está partindo pra terceira ou quarta especialidade. E muitos que são especialistas em implante, horto, hoje fazendo a harmonização. Pra ter o complemento, né? E daí seleciona o melhor produto que tem valor agregado e vai trabalhar com ele. E se puder, você vai agregar valor em todos. Então, vamos supor. Você faz horta. Aí você faz implante. Aí você faz dentista e você fecha o paciente. Sim. Se fizer a harmonização, mais ainda. Sim. Porque aquele negócio de o paciente estar aqui. Ah, eu faço só dentística. Mando ele pra fazer horta, horta no outro lugar. E era assim, né? Era. As clínicas não eram multi. As clínicas eram uma clínica simples, né? Não, mas não é só uma questão de fazer, né? Como é que você conseguiu atingir esse público que paga melhor, valoriza procedimento? Como é que você focou nisso, né? No público... Porque tu foi... Porque tem um monte de gente que faz bem implante e não tem paciente implante, né? Sim. Então, assim... Como é que você, paralelamente, foi comunicando pra chegar nesse cliente hoje? No público classe A, sim. Porque hoje o melhor cliente do Brasil, se disparado, é teu. É. É um de um... Graças a Deus, é uma pergunta muito boa. Então, o que que eu fui fazendo? Eu fui oferecendo mais do que eles esperavam. Sempre. Então, vamos supor. Você vai jantar no Olive Garden. Né? Aí você jantou, beleza? Combeu a macarronada que você quis lá. O cara chega com a conta. Com um tabletinho de chocolate de hortelã. Né? Aham. E aí você fala, poxa, cara, esse chocolate valeu a janta. Então, sempre ofereci alguma coisa a mais do que o paciente espera. Sempre. Tá? Então, se o paciente ia fazer comigo dez restaurações, eu dava pra ele a limpeza. Ou eu dava pra esposa, ou pro filho a limpeza, entendeu? Eu sempre ofereci mais do que ele pagava. E aquilo foi fazendo uma clientela fiel. A tua entrega era muito superior à expectativa deles. E eu fui oferecendo mais do que ele esperava. E ele foi me indicando. À medida que o seu consultório vem enchendo, você vai conseguindo subir o preço. Porque você não vai querer subir o preço se o seu consultório tá vazio. Então, você só pode subir o preço se o seu consultório tá vazio. Você vê que é uma escada, né? Tem muita gente que sai e já quer mirar no público. Não. Não adianta. Porque, assim, é que nem o funcionário chegar na loja dele, por exemplo, e comentar pro patrão. Ó, eu fui lá, fiz uma lente maravilhosa e por um preço justo o patrão também quer. Né? Então, assim, é o burburinho. Porque começa o falatório, né? E aí, acho que chega nessa hora e aí você tem a oportunidade de começar a selecionar clientes. Tudo tem a hora, né? Então, se você... É uma trajetória, né? É uma trajetória. Pela sua história que a gente tá escutando, você vê que começou lá humilde, trabalhou no maquinha popular, investiu em conhecimento e começou a visualizar o mercado. Né? E tudo é um projeto, né? Eu sempre fiz tudo pro paciente. Quando o paciente senta na minha cadeira, eu brinco com ele e falo assim, ó, se o seu carro furar o pneu, você me chama que eu troco. Por quê? O paciente, ele tem que estar seguro de estar com você. Porque senão ele não tá seguro de pagar. Sim. Ele não pode ter desconfiança, que se você tiver que devolver o dinheiro pra ele, você não tem. Uhum. Entendeu? Ele tem que estar seguro. Então, você tem que sempre oferecer alguma coisa pra ele a mais. O café, melhor. Uma água, melhor. Um estacionamento confortável. No começo não era assim, mas você tem que fazer como se fosse. Entendeu? Você tem que abraçar o paciente e botar ele na cadeira. Tirar o paciente e levar ele pra um evento. Uma experiência. Uma experiência. Você tem que ser seu amigo. Senão ele não consegue ficar à vontade com você. É uma coisa que eu observei no Rio do Giovanni. Ele vai melhorando o cliente e ele vai melhorando o conforto e a experiência do cliente. Sim. Foi uma escala, né? Então, assim, ele começou com uma clínica mais simples. Talvez não tivesse a situação da mesma coisa assim. A partir de que ele atingiu o cliente um pouco melhor, ele já pensou, precisa melhorar o conforto. Quando ele atingiu o cliente, por exemplo, a que é o cliente dele hoje, ele foi pra Alphaville, que é o melhor ponto, um dos melhores do Brasil, de Goiânia. E também, a clínica dele, olha, eu fico impressionado. Parece aquelas clínicas de Dubai lá. É. Então, tinha um gosto maravilhoso, assim. E a comunicação dele é uma comunicação maravilhosa. Tu fez algum curso de marketing ou foi aprendendo sozinho? Cara, assim, eu sempre me coloquei no lugar do outro. Primeira coisa. Sempre. Mesmo que eu não consiga aceitar aquela ideia, eu sempre me coloco no lugar do outro, tá? Então, vamos supor, você está com um carro esportivo. Você não pode ter um estacionamento que o cliente com um carro esportivo não possa parar. Então, você tem que pensar no cliente. Eu estou, às vezes, no restaurante, eu olho o garçom e imagino, cara, o sapato do garçom pode estar apertado. Ele pode estar com a meia molhada de suor. Então, sempre me coloquei. Às vezes, eu estou numa mesa, num restaurante mesmo, e estou escutando a mesa do lado. Eu sempre estou atento às pessoas, entendeu? Então, ao jeito das pessoas, como se comunicam, como se comportam. Então, essa observação e essa evidência que eu falei para vocês no começo, que é o que é o bacana, entendeu? Você tem que estar aqui imaginando que domingo, à tarde, vai ter um monte de gente aqui que, às vezes, nem, assim, tirou o domingo, não vai trabalhar na segunda, mas para desmontar isso aqui. Sim. Então, a gente tem que imaginar o futuro, sempre. Então, se você quer um futuro bacana, imagine para construir isso. um estande aqui? Cara, top isso. Sempre, né? Você é fera, né? Você é um cara de bom gosto, a gente tem que perguntar, né? Você é um cara top, né? Vocês são especiais, né? Está orgulhoso do Yoa lá em Goiânia? Muito, cara. Muito satisfeito. Sei que nós vamos arrebentar. Porque o Rio tem enjoado, né? Não pode ser qualquer outro, tem que ser o mais bonito do Brasil, né? E o Rio é aquele amigo... Tem medo de ser sócio dele, né? Para você ver o quanto ele é estudioso e... Três anos para fechar esse negócio, ele foi para lá três vezes, cara. Lá e nós fomos para Goiânia, né? Pô, três anos, mas agora, graças a Deus, vai embora. Vai ser só sucesso, né? Vai ser muito bom. Eu não tenho valet, não posso ser teu sócio? Pode, pode, pode. Ô, Rio, eu lembro que... Claro, a gente terminou o mestrado em 2005, né? Você ainda estava naquela patinando. Eu lembro que daí em 2014 nós fomos fazer um curso em Toronto. E levamos uma galera aqui do Brasil para lá, no Vuduris. E aí foi um ortodontista de Goiânia. E aí, não sei por que cargas d'água, eu falei assim... Cara, eu tenho um amigo de Goiânia, mas... Nesse gap aí, deu nove anos que a gente não se falava, não se via mais, né? E aí ele veio assim... Ah, o Hildo? Eu falei assim, é, ele fez orto comigo. E aí o cara falou assim, orto? Não, o Hildo, cara, ele só faz estética e só tem celebridade. Ele não faz orto. Daí, foi onde eu comecei. Aí eu vi tuas redes sociais. Daí eu falei com o Luiz Renato, que é nosso amigo em comum, né? E aí eu falei, puta, que bacana. E eu fiquei curioso, né? Nessa época, né? Agora eu começo a entender, né? E aí eu queria te perguntar... Tu lembra da primeira celebridade que você atendeu, assim? Porque você teve que mudar de clínica, né? Tu fez primeiro aquela tua clínica que eu conheci, que tinha muito de obra de arte, que tinha, né? Aquela clínica eu ainda tenho, é. Sim. Eu tava lembrando que uma das coisas que... Não sei se vocês lembram que eu tinha o Darcy Nower. Sim, sim, aham. Que era o filho do Paulo Nower, que era o nosso coordenador, né? O filho do São Paulo, né? Então, na época, eu queria fazer uma tese diferente. Aí eu pesquisava material pra fazer... Lembrei. É, um aparelho novo. Inclusive, eu fiz um aparelhinho novo tão top, que até hoje, se ele existisse, ele ia ser mundialmente famoso. Moldei a minha boca. Peguei um botão de... Um aparelhinho de controle remoto de portão eletrônico. Desmontei o aparelhinho. Fiz cinco botõezinhos dentro do aparelho. E sem fio, né? Porque o controle não existe, né? Sem fio. Peguei um dado. Coloquei luzinha no dado e coloquei uma buzininha. Então, cada ponto que eu tocava com a língua no aparelho, no céu da boca, ele acendia uma luzinha. Tinha buzininha. Cara, isso era pra fonoaudióloga saber o treinamento da língua do paciente. Porque hoje é difícil pôr a língua na ponta da papila. Você entendeu? Então, assim, ela não sabe mensurar. Até hoje, ela não sabe mensurar se o cara tá fazendo exercício correto, se o paciente tá fazendo exercício correto. Então, o aparelhinho, cara, era top. Fiz pro Garcinoa, né? Esse aparelhinho. E aí, um dia, ele desregulou, porque o controle também, por ser rádio, desregula. Mandei o cara arrumar pra mim, botei numa mochila, e ele num escortinho vermelho, o cara dormiu na rua nesse dia, quebraram o vidro e roubaram o aparelho. Que preguiça de fazer outro. Fazer de novo. Tem que quebrar outro controle. Mas eu fiz um consultório portátil. Então, eu lembro... E fui no Faustão três vezes com ele. Então, também me destacou. Ah, eu não sabia disso. É, fui no Faustão três vezes com o aparelho. A tese dele foi... Foi no aparelho. É, é. Porque era uma coisa diferente pra atendimento em aldeia. Sim. Atendimento a domicílio pra um senhorzinho que tá acamado. E eu atendi assim também. Então, eu já me diferenciava nisso aí também. Ah, aí foi legal, porque daí você... As pessoas já te olharam. E o Faustão é um cara que vende muito, né? Muito. Isso foi bacana, que a prefeitura de Campinas me comprou o aparelho. Pessoal da África me ligou querendo comprar o aparelho, entendeu? Ah, que legal. Porque era um aparelho que você podia atender numa sala sem estrutura física pra ela. Numa sala de aula normal. E você... Eu tinha malinha com tudo, né? Com fogo, com sugador, com tudo, completo. Só precisava de energia ou um gerador. Então, você ia pra uma aldeia, pular de paraquedas com ele e atendia todo mundo com aparelhinho. Chama o Donto Móveli. Muito top. Até hoje. Essa semana ainda eu falei pro cara, vamos refazer seu Donto Móveli. Ô, Rildo, me diz um negócio. As celebridades que você atende hoje, porque hoje o teu público é muito exigente. Tudo bem. Você é tecnicamente super preparado. Eu conheço tua clínica. Tu tem também um protético que faz um trabalho, né? E tem teus segredos que eu sei. O pulo do gato que só você sabe fazer. Então, o Rildo... O Rildo é um cara que faz um trabalho impecável, né? Sem entrar nesse mérito, as celebridades que você atende, como é que elas começaram a chegar em você? Porque eu vejo que você atende muitas... Você pode citar alguns, assim? Posso. Acho que não tem problema. Tem amigo. Ontem no show, o Rildo falou assim, ah, eu que fiz os dentes do Hugo Guilherme. Então, assim, hoje... Quem são os teus clientes sem celebridade? Hoje, eu fiz agora. Os mais importantes. Por agora, eu fiz a Carolina Ferraz, né? Que é do... A Rede Record. A Rede Record, né? Com um lindo sorriso. É um sorriso desafiador. Morra conhece bem. Morra conhece bem lá de Campinas, né? Ela é de Campinas? Não, não. Só porque a gente não encontrava ela numa boate lá em Campinas. Ah, tá. Esse faladorzinho está falando. Eu fiz o sorriso dela, que é um sorriso desafiador, porque é um sorriso natural. Eu não podia fazer nada branco, nada grande, né? E que ninguém percebesse, mas que achasse ela mais bonita, sem saber o que foi feito. E é o que ela me fala. Todo mundo acha ela muito mais bonita, sem saber que eu fiz os dentes dela. Fiz o cacá também. Mas a Carolina, ela mora no Rio? Não, mora aqui em São Paulo. São Paulo? São Paulo, é. Então, tu atende ela aqui ou ela vai pra Goiânia? Ela vai pra Goiânia. Vai pra Goiânia. Tem estrutura nossa. Ela é maior do que a daqui. Então, lá eu tenho todos os equipamentos da odontologia. Então, assim, tu recebe cliente em tudo que é lugar do... Todos os lugares. E aqueles sertanejos, eu vejo que você atende quase todos também. Tem todos os sertanejos, é. E um vai indicando o outro. O outro. Porque hoje não é igual era. O cara, só porque ele ganhou um tratamento, ele vai. Então, a gente cobra. E esse povo paga ou... Paga, paga. E eu não faço sem cobrar. O pessoal usa como branding, não. Não, não, não faço sem cobrar. Porque não vão valorizar. Aham. É. Entendeu? Não adianta fazer sem cobrar. Porque nem vão te divulgar. Se não te pagar, não vão te divulgar. Como antigamente dizia, ó. Troca por um showzinho teu aí. Uma palia. Ele trocava a televisão por um tratamento de dentes, ó. Vou fazer tuas leites aí. Quero que você me dê um show aí, meus amigos. Isso aí é uma boa, né? Mas, assim, fiz do Cacá. E ele ia fazer, é... Narrar a Copa, né? Em inglês, lá no Qatar. Agora foi... Foi uns dias antes. Foi muito bacana também, né? Até vou apresentar um pouco do caso dele amanhã. É... Fiz... É... Nayara. Fiz Joelma. Fiz Geraldo Luiz. Fiz Felipe Araújo. É, quem mais, hein? Leonardo e ele contigo, né? Leonardo, Poliana, esposa dele, Zé Felipe. Gustavo Lima, teu vizinho lá, em Alphaville. É, meu vizinho. Ele é meu vizinho. Tanto de rua, quanto de chacra. É, claro. Também. Vai ser uma chacra vizinho dele lá também. E agora... É... Estamos mais juntos. O Rildo de hoje conquistou todos os sonhos da vida dele ou ainda tem sonho? Não. Tá longe, né? De conquistar. Eu acho que a gente só encerra os sonhos quando morre, né? É. Eu, pelo menos, eu... Enquanto eu tiver força física, cara, sonho é cada dia. Tu pode contar um sonho pra gente, assim, profissional, que você ainda pretende realizar? Cara... Eu sei que você tem muita vontade de montar uma clínica em Dubai. É um dos seus sonhos? É. Inclusive, o mês que vem, dia 5, nós estamos indo pra Dubai. Porque você, inclusive, recebe cliente de lá, né? Recebo cliente de lá. Jogador de futebol, né? Sim. Até você me apresentou um... Um shake. Um shake que virou meu amigo lá em Dubai, lá, né? E vou encontrar com ele agora. Porque nós estamos com... Eu estou com um projeto pronto já, né? Já executando da clínica nova no Flamoyant. É uma clínica de 1.800 metros. Flamoyant explica o que é. Flamoyant é um shopping, o melhor shopping de Goiânia, de Goiás, né? E existe uma área nobre nesse shopping. Então, eu estou do lado, parede com parede, com a Gucci, de frente a Louis Vuitton. E no meu andar ali, só tem marcas consagradas. Que é a Louis Vuitton, a Gucci, a Bulgari, a Dolce & Gabbana. Então, todas as grandes marcas internacionais estão junto comigo. E o shopping, há três anos atrás, me procurou para me montar uma clínica top lá. E shopping não é simples, não é barato, né? E aí eu esperei o momento certo. Os horários. Igual o Ioa. É. Para fazer o negócio com isso. E aí, fechei 1.800 metros, onde era a Saraiva. Só que a Saraiva era só um piso. Eu estou fazendo dois pisos lá. Então, tem 1.050 metros embaixo e mais 750 metros em cima. Nossa. Com o SPA, nível internacional. Com o auditório para apresentar produtos. Porque a gente também tem uma indústria de cosméticos. Eu quero apresentar produtos e quero entrar na área de produção de alguma coisa para a nossa profissão, que é odontologia e medicina também. Olha aqui o tamanho do Conferência. Tem 90 mil inscritos aqui no Conferência. Falei para o Giovanni hoje, né? Que a gente precisa fazer algum produto para essa... Estamos chegando a 380 mil dentistas. É. Muito, né, cara? É, gente. É, é, gente. Agora, 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 como evoluiu Goiânia, né? Demais. Eu me impressionei demais aqui. É, Goiânia... É a bola do Centro-Oeste, né? É. A bola da vez é o Centro-Oeste, né? É o agro. É o agro. É o agro. Eu vejo muita gente de São Paulo mudando para lá. Então, eu atendo muito paciente aqui que fala, estou mudando para Goiânia. É. Porque Goiânia tem tudo, cara. Tudo. Certo? Não tem o trânsito daqui. Então, tem uma qualidade de vida gigante. É uma cidade relativamente segura? Claro. Totalmente segura. É. Totalmente. Lá não tem bandido, não tem assalto, não tem mendigo, tá? É uma cidade que, assim, é... Para mim, é uma das melhores cidades do mundo. Que legal. É, você... Você, na verdade, com o nome que tem, tu tem, tu pode escolher o lugar que você quer morar. No Brasil hoje, né? Se você quisesse ter... Morar em São Paulo, você estaria morando. Está lá, obviamente, porque acredita muito na cidade. O potencial da cidade é feliz lá, né? Qualidade de vida. E está num ponto maravilhoso lá. Eu não sei, Giovanni, se tem... Acho que está na hora de ir para as considerações. A conversa com o Hildo, se não é deixar, vai... Vai longe. Vai dois dias, né? Não, eu acho que era legal o Hildo, de repente, passar uma mensagem para quem está nos ouvindo aí, né? Para quem, de repente, está começando, para quem está já meio perdido, querendo desistir, né? O que você falaria aí, Hildo? Você, com toda essa experiência e essa história de vida bonita que você contou para a gente. A minha mensagem para todos os alunos e colegas de profissão é que a gente não deve desistir. A gente deve sempre pensar em melhorar em todos os sentidos. E essa melhoria interna é estudando mais e se especializando, entrando nas especializações que o mercado te propõe, tá? Então, eu acho que é estudar. Estudar. Se você puder estudar marketing, se você puder estudar dentística, orto, implante, harmonização, é sempre estar estudando. Porque, às vezes, você vai para a escola para fazer um curso, mas você aprende com quem está do lado, que tem uma experiência de clínica. Você imagina ter o Hildo como colega, o que o cara vai aprendendo no dia a dia. Então, é muito bacana você ir para a escola, não só para ver o professor, mas ir para a escola para pegar uma bagagem de alguém que está fazendo na clínica dele. Um network. É, um network também. Então, você aprende, às vezes, naquele dia, só com o seu colega. Nem vai aprender com o professor. Mas, de você estar movimentando, de você estar indo atrás, em busca, você vai absorver alguma coisa. Então, a minha mensagem é essa. Não desista, corra atrás e faça cursos de especialização, de atualizações, que é o ideal. Nunca se acomode. Nunca ache que está bom. Porque é igual, eu falo assim, uma casa. Você pinta ela hoje. Ah, está bonitinha. Aí, daqui seis meses, você acha que ela está linda ainda. Mas, acontece que tem uma poeirinha no meio, no chão, no rodapé, entendeu? O piso, caiu alguma coisa, quebrou um pedacinho, descascou o esmalte. E você não vê. Então, se você não estiver subindo, pode ter certeza que você está caindo. É. É sempre assim. Se você achar que está bom, não existe o voo de cruzeiro. Ou você está subindo. Ou você está subindo ou você está dizendo. Mesmo no cruzeiro, você está chegando. Então, você está descendo. Entendeu? Então, não existe comodismo. Sempre tente melhorar. Em todos os sentidos. Não só profissional, como pessoal também. É esse o meu conselho. Maravilha. Antes do Giovanni encerrar, eu queria agradecer o Rio. Dizer obrigado por ser nosso amigo. Obrigado por ser essa referência para odontologia. Obrigado por inspirar tanta gente e acreditar tanto na profissão. Ouvir da tua boca, que é uma das melhores profissões do mundo. Isso vale muito, né? Eu sei que muita gente... Eu fui muito que eu olhei sempre para a grama do vizinho, achando que era mais verde. E hoje, visto de corpo e alma, tudo que eu posso na odontologia. E também obrigado pela confiança de acreditar no IOA, de estar com a gente lá em Goiânia. Eu sei que tu vai fazer, com certeza, uma das melhores escolas de odontologia do país. Para todo mundo se orgulhar, porque com certeza você não pensa na grana. Tu está pensando em educar como consequência. Talvez também seja um bom negócio para a gente, né? Tio, contigo a palavra agora. Hildo, eu também queria te agradecer pela oportunidade. Obrigado por ser esse grande amigo, esse grande profissional, essa grande pessoa. Eu me sinto muito honrado de ter feito um curso com você lá no início. E de ver você se tornar essa pessoa e continuar sendo humilde. Que hoje você tem, como você falou, evoluiu profissionalmente, mas você não deixou a tua essência. Que era lá o cara humilde de antigamente. Você é um cara que tu falou que é diferente, mas é um cara discreto. Tu tem uma esposa maravilhosa, os filhos, que o João já ajudei a cuidar dos barcos lá em Balneário. Que tem futuro também, hoje, que a gente conversou. Então, muito obrigado, meu querido, por dar essa lição aí hoje para todo o nosso povo que está nos ouvindo. E aí vamos encerrar mais um IoaCast, diretamente do CIOSP, no espaço da Rede Oa. Lembrando, assine nosso canal no YouTube e também siga nós nas redes sociais, arroba a Rede Oa. Um grande abraço. Aê! E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma